Estrela Polar, Estrela Polar Você está perto ou longe está E de carro chegaremos lá Estrela Polar, Estrela Polar Com seu brilho cintilante Mostra se ainda estamos distante Grande Balão, Grande Balão Maior do que o Sol e a Lua Voando alto lá no céu Voando, voando, continua O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu Tchu-tchu-tchu, tchu-tchu-tchu O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu O dia todo E os porquinhos no trem fazem roink, roink, roink Roink, 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 roink E os porquinhos no trem fazem roink, roink, roink O dia todo E o trem do vovô faz tchu-tchu-tchu 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 O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu O dia todo Tchu-tchu-tchu-tchu Tchu-tchu-tchu Piuí, Piuí, vamos nos divertir Tchu-tchu-tchu Tchu-tchu Tchu-tchu-tchu Piuí, Piuí, vamos nos divertir Agora nós vamos fazer reciclagém Das latas, garrafas, dos jornais Agora nós vamos fazer ciclagens As aves fazem ao, os cães fazem piu, ao piu, ao piu, ao piu, ao 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 Os plantes fazem mu e as vacas fazem bê, mu bê, ao piu, ao bê, mu biu, ao 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 De novo As aves fazem ao, os cães fazem piu, ao piu, ao piu, ao piu, ao 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 O bode faz mu e as vacas fazem bê, mu bê, ao piu, ao piu, ao 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 Vamos passar o dia na praia e brincar Castelo de areia, muito sol e mar Vamos passar um dia na praia e brincar Sobre o dia e o mar e o mar Paz e harmonia no mundo inteiro Paz e harmonia no mundo inteiro Paz e harmonia no mundo inteiro Paz e harmonia Vou cantar nesse tom uma linda canção É bing, é bong, é bing Bom, bim, bom, bim, bong, bing, bom, bing, li, bom, li, bu Bom, bim, bom, bing, bing, bom, bing, li, bom, li, bu Vou cantar nesse tom uma linda canção É bing, é bong, é bing Bom, bim, bom, bing, bom, bing, bom, bing, bom, bing, li, bom, li, bu Bom, bim, bom, bing, bom, bing, bom, bing, li, bom, li, bu Estrela Polar, Estrela Polar Você está perto ou longe está E de carro chegaremos lá Estrela Polar, Estrela Polar Com seu brilho cintilante Mostra se ainda estamos distante Grande balão, grande balão Maior do que o sol e a lua Voando alto lá no céu Voando, voando, continua O trem do vovô faz tchu 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 tchu, tchu 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 O trem do vovô faz tchu 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 O dia todo E os porquinhos no trem fazem roink 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 E os porquinhos no trem fazem roink 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 O dia todo E o trem do vovô faz tchu 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 O trem do vovô faz tchu 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 O dia todo Tchu 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 t Nós vamos fazer reciclagem das latas, garrafas, dos jornais. Agora nós vamos fazer reciclagem. As aves fazem ao, os cães fazem piu, ao piu, ao piu, ao piu, ao, ao, ao. O bode faz mu, e as vacas fazem meu, mu, beu, ao, piu, ao, piu, ao, ao, ao. De novo! As aves fazem ao, os cães fazem piu, ao piu, ao, piu, ao, ao, ao. O bode faz mu, e as vacas fazem meu, mu, beu, ao, piu, ao, ao, ao. Transcrição e Legendas Pedro Negri